Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um combate do Mata-Mata Grand Prix 2019. É a Lucifer Morningstar da série Lucifer contra Warpsurfer. Estes atletas triantes não tiveram lá muita sorte com o sorteio. Warpsurfer foi o finalista da Taça Amizade do Jali 19. Só perdeu contra o Gorju na final. Com a espatada nas costas. Já Naruto não teve sorte no sorteio. Naruto foi logo enfrentar na primeira eliminatória Metro Angel a campeã da Copa da Campeonice 2019. Vamos ver como é que Lucifer se safa aqui na Arena da Campeonice. Warpsurfer costuma perder. Apesar de ter sido finalista de... Oi vai cair. Já está. Oi caíram os dois e a ponta é de Lucifer. Com as asas deve ter ali dado um jeitinho para não cair tão rápido como Warpsurfer. Combate bastante rápido. Lucifer implacável. Boa defesa aqui de Lucifer. Feito alguma patada. E 2-0 para o atleta... ... personagem da DC Comics. Para quem tiver curiosidade... ... foi criado entre aspas... O adaptado entraste depois por Neil Gaiman... ... no Season of Lists do Sandman. É a história em que Lucifer decide... ... abandonar o inferno e dá as chaves ao Sandman. E depois a DC Comics a Vertigo lançou um... ... um spin-off de Lucifer viajar por várias dimensões... ... e mundos psicodélicos e várias religiões. Olhe 3-0. E depois HBO decidiu adaptar... ... para a série Lucifer que é muito calminha relativamente à banda desenhada... ... em termos de fantasia. E é sim 3-0 para Lucifer. Avança no torneio. Obrigado Sr. Telespectador por ter visto mais um combate. Até ao próximo. Bacalhau is now.